Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo 2023. E nessa aula, pessoal, nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso PC São Paulo, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo, pessoal, e vamos lá para a leitura da questão de hoje, que diz assim. Usando o Microsoft Outlook 2016 em sua configuração padrão, Maria recebeu uma mensagem de correio eletrônico de Paulo. E essa mensagem apareceu para Maria da seguinte forma. D, Paulo, para Ricardo, CC, Joana. Assim, a sinália alternativa que indica na mensagem original de Paulo, em qual campo o nome de Maria foi inserido. Letra A, para apenas. Letra B, CC apenas. Letra C, para ou CC apenas. Letra D, CCO apenas. E a letra E, para ou CC ou CCO. Pessoal, para responder essa questão, nós precisamos primeiro entender o que é cada um dos itens que compõem os chamados remetente e destinatários de uma mensagem de correio eletrônico, de uma mensagem de e-mail. Por exemplo, quando a gente tem uma mensagem de e-mail na sua parte mais completa, o D, que ali está DE, dois pontos, é o remetente, certo? É quem está enviando essa mensagem. Aí esse D, que é o remetente, vai enviar para algum ou alguns destinatários. E ele pode digitar esses destinatários em três campos diferentes. Ele pode digitar em para, em CC e também em CCO. O que significa o para? Para são os destinatários que vão receber a mensagem original. Quer dizer, é para aquele ou para aqueles destinatários de forma original. Quem está listado no campo CC, CC vem de cópia carbono, carboncopia aí do inglês, que muita gente indica como concópia. Os destinatários ou o destinatário que estiver listado aqui em CC, ele vai receber uma cópia da mensagem, mas o seu endereço ficará visível para os demais destinatários, que saberão que esses listados aqui em CC receberam uma cópia da mensagem, certo? E aí temos também o chamado CCO. O que é o CCO? CCO vem de cópia carbono oculta ou simplesmente chamado de cópia oculta. Os destinatários ou o destinatário que estiver listado em CC vai receber uma cópia dessa mensagem, mas o seu endereço ficará oculto para os demais destinatários. Significa dizer que os demais destinatários não saberão que esse listado em CC recebeu uma cópia da mensagem, embora quem está em CC sabe que os outros receberam. Isso é muito importante perceber. O CCO é a cópia oculta. Vou repetir. Quem está em CC recebe uma cópia da mensagem, mas o seu endereço fica oculto para os demais destinatários. Quer dizer, os outros destinatários não saberão que esse que está listado em CC recebeu. Mas sempre é importante dizer que quem está em CC sabe dos outros. Os outros não sabem do CCO, mas o CCO sabe dos outros, certo? E se tiverem vários destinatários em CC, um não sabe do outro também, tá? Pois bem, ali ainda pode-se digitar o assunto, o corpo da mensagem, colocar arquivos em anexos, definir prioridades e muitos outros itens. Agora sim, pessoal, nós já podemos perceber o que a questão diz. A questão diz que quem enviou foi o Paulo, enviou para o Ricardo e CC, quer dizer, com cópia, para a Joana. Mas percebe que Maria não apareceu. Porque aqui está dizendo a assinagem alternativa que indica no campo mensagem original do Paulo, em qual campo o nome de Maria foi inserido. Se Maria recebeu a mensagem e só aparece de Paulo para Ricardo e CC, Joana, e não aparece a Maria, isso quer dizer que a Maria, então, provavelmente está em algum campo oculto, já que ela não aparece. Então vamos montar esta mensagem original do Paulo, ali, que é o que a questão pede, pedindo em qual campo o nome de Maria foi inserido lá na mensagem original do Paulo. A questão diz que foi de Paulo, quer dizer, Paulo é o remetente, é quem enviou essa mensagem. A questão diz que foi para Ricardo, portanto, Ricardo está no campo para, é quem recebe a mensagem original. CC indica aqui a Joana, portanto, a Joana recebeu a cópia da mensagem, mas o endereço da Joana fica visível para os demais destinatários. E, finalmente, percebe que não aparece mais nada. A questão lá indicou, ó, de Paulo para Ricardo, CC, Joana. De Paulo para Ricardo, CC, Joana. Mas não aparece a Maria e a Maria recebeu a mensagem. Então, se a Maria não está aparecendo e ela recebeu uma cópia da mensagem, porque é o que a questão diz, que a Maria recebeu a mensagem do Paulo, então quer dizer que a Maria só pode estar em cópia oculta. Portanto, lá na mensagem original do Paulo, onde está a Maria? Está em CCO. Porque se ela recebeu a mensagem e ela está oculta na mensagem, isso quer dizer que ela estava listada em CCO. Que o Paulo, quando redigiu a mensagem original, colocou a Maria em CCO. Colocou ela em cópia oculta, para que a Maria receba uma cópia dessa mensagem, mas o seu endereço fique oculto para os demais destinatários. Então está aí. A Maria estava em CCO. Vamos voltar para a questão, porque a questão dizia sim, a sinália alternativa que indica na mensagem original de Paulo, qual campo o nome de Maria foi inserido. A letra A, para apenas. Não, Maria não está em para, porque senão ela apareceria junto com o Ricardo. CC apenas. Não, porque senão ela apareceria lá junto com a Joana. Para ou CC apenas. Não, nem no para e nem no CC, porque senão ela apareceria ou com o Ricardo ou com a Joana. CCO apenas. Aí é a cópia oculta, aí é o correto. A Maria foi colocada pelo Paulo, lá na mensagem original, no campo CCO, no campo cópia oculta. Justamente porque ela não aparece na listagem dos destinatários da mensagem. Então o Paulo, quando redigiu a mensagem original, colocou ela em cópia oculta, para que ela fique oculta para os demais destinatários. Os demais destinatários não saibam que ela, Maria, recebeu uma cópia. Mas ela, sempre importante, sabe dos outros. Tanto é que ela recebeu a mensagem e ela viu de Paulo, que é quem mandou a mensagem, para Ricardo e CC Joana. Ela enxergou os outros. Os outros é que não enxergaram ela, Maria. E a letra E tinha colocado para, ou CC, ou CCO. Não, na verdade é CCO apenas. Nem em para, nem em CC. Então a única resposta plausível, correta para essa questão, de fato, é a nossa letra D de Dinamarca. Maria estava no campo cópia oculta dessa mensagem. Certo, pessoal? Perfeito. Era isso, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos nossos cursos. Valeu, pessoal. Grande abraço, então. Até a próxima aula e bons estudos.